E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do TEMPO. Hoje então eu vou sortear um livro esquecido daquele nosso projetinho, né? E esse livro vai ficar pra fevereiro, né? Então vamos logo fazer esse sorteio. Esses livros aqui, acho que a maioria é em e-book, mas não sei se eu também vou comprar. De qualquer forma, são livros que eu quero muito ler, mas que eu tenho há um tempo e tá esquecido, né? Ali no computador, tá esquecido em algum lugar. Então vamos sortear qual será o próximo livro esquecido, né? O de fevereiro. Vamos lá. Sim, que eu gosto de arrugem bastante, né? Pode falar que eu fui tendencioso. Ih, achei que tinha caído no papel. Ah, eu quero pegar um livro bem... não sei. Bem único, bem... Será que eu vou pegar um... Ah, já peguei. O velho já foi. E o livro de fevereiro vai ser... Ai, não acredito. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Nossa, o Grande Gatsby. Gente, eu queria muito ler o Grande Gatsby. Nossa Senhora. Eu já vi o filme, mas eu vi o filme faz uns dois, três anos. Faz bastante tempo. Ainda lembro da história, porque é um filme que me marcou muito. Eu amo o filme. O elenco é maravilhoso. Mas eu comento sobre ele quando for fazer a resenha desse livro. Nossa, eu tô muito feliz que saiu o Gatsby. Então a gente vai ler em fevereiro o Grande Gatsby, do Earthscot Fitzgerald. E é isso, gente. Então, já sabe, né? Em fevereiro a gente vai ter a resenha do Grande Gatsby. Então é isso, pessoal. Já anotem aí, comprem um livro, leiam um e-book. E já vamos esperar a resenha pro mês que vem. Então, até o próximo vídeo do canal. E já vamos ver o vídeo do canal.